E aí Ou valendo Bom dia, boa tarde, boa noite mais uma vez, dependendo do momento a qual vocês estiverem assistindo ao vídeo Gente, trazendo aqui um recadinho rápido Essa semana eles estão começando a comemorar o dia do lobo O que é o dia do lobo? É o dia que o jogo foi lançado A época do ano a qual o jogo foi lançado E normalmente eles sempre querem trazer algumas novidades Ou qualquer coisa assim para comemorar Aí enchem lá, falando dos blá 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 Que o jogo tem crescido, que estão crescendo todo mundo junto Não, na verdade quem está crescendo é eles Vendendo as coisas aí para jogadores meio bobões Que compram, que eu digo para vocês Não comprem nada no jogo Consigam através do suor de vocês Tá bom? Então, como tem aí Vamos ganhar Vamos ter mais orbes A tendência aí é cair uma porcentagem de orbes na sala da Colinas Verdes Preste atenção na Colinas Verdes Tente andar um pouquinho por lá Porque eles garantem que vai surgir mais campeões Que vai cair mais orbes Nas colinas Eles estão falando que as colinas é a origem dos lobos O primeiro mapa que foi feito E também eles estão prometendo aí um evento especial de comemoração A partir aí do dia 18 Como eles falaram aí na mensagem que vocês estão vendo Então, aproveitem, tá? Fiquem espertos pelo menos essas semanas Eu vou tentar dar umas voltas lá pelas colinas Ver se eu arranjo lá umas tretas de PVP no cooperativo Não cheira E aproveitem e a gente se vê em Wolfânia